Eu acho que isso é o resultado de uma derrota histórica no nosso campo. Eu diria da nossa classe, porque uma coisa que eu gosto de lembrar sempre é que, na verdade, o movimento socialista é o movimento dos trabalhadores. Foi criado justamente por gente que é trabalhadora e que a grana do salário mal dava para pagar os boletos. Aliás, pagar os boletos é um problema da classe trabalhadora. Está gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E esse movimento da classe trabalhadora, certo? Que falou, não, nós somos fudidos. Nós temos que comprar as coisas para viver, as coisas custam dinheiro, a gente só tem o nosso trabalho aí para dar e está difícil. Vamos à luta. E foram à luta. E essa organização coletiva ganhou a redução da jornada de trabalho, ganhou as férias, ganhou o salário mínimo, ganhou a seguridade social. Nada disso existia, tudo isso foi a criação do movimento socialista. Ganhou o sufragio universal, está certo? Na verdade, tem um momento que a gente estava ganhando tanta coisa que os nossos inimigos achavam, é, eles vão ganhar, a história está no rumo deles. Você pega os neoliberais falando lá na criação do Instituto Montpelé-Ran, eles diziam, olha, o mundo caminha inevitavelmente para o socialismo, nós temos que fazer alguma coisa. A grande coisa que esses caras ajudaram a fazer, e isso, eu tiro o chapéu, eu devo admirar esse trabalho, eles conseguiram mudar o rumo da história. Em vez das pessoas acharem que o mundo caminhava para o socialismo, as pessoas achavam agora que o mundo caminha para o neoliberalismo, você não pode fazer nada a respeito disso. Exatamente. Mesmo a gente tendo, sendo as nossas técnicas produtivas, sejam cada vez mais avançadas, portanto, a gente é mais capaz de produzir riqueza, a gente sabe mais, a gente tem melhor ciência, a gente tem melhor tecnologia, e ainda assim, a gente não consegue pensar em nenhum tipo de futuro onde a gente vai trabalhar cada vez mais. É, exatamente. Digamos assim, a gente não deveria pensar no futuro nosso, como as nossas máquinas estão ficando melhores, em vez de ter medo do desemprego, vai dizer, opa, a máquina vai fazer um trabalho para mim, agora eu vou ficar lendo poesia mais tempo no meu dia, eu vou poder namorar, eu vou poder ficar com a minha família, eu vou poder tomar um ácido e dar uma viajada e tal. Exatamente, é. Então, o fato... E estamos aqui trabalhando para o YouTube também, né? É, o fato é que nós não... Ô YouTube, não derruba a gente. Imaginar esse futuro como um futuro factível, que atrai, é um sinal da nossa derrota. Nós passamos por uma derrota, passamos por uma derrota grave, quando a gente passa por uma derrota, eu não acho que é o caso de existir, é o caso de avaliar friamente o que aconteceu, onde é que nós erramos, onde o nosso inimigo acertou, o que é que o nosso inimigo tem que a gente não tem, como é que a gente faz para diminuir a capacidade de ação do nosso inimigo e aumentar a nossa capacidade de ação. Isso é uma coisa que o Marco Fils chamava de realismo comunista, tá certo? Então, é o seguinte, você tem que ser muito pragmático, você tem que saber como é que está o nosso nível de organização, quais são as armas que nós temos, tá certo? Quais são os nossos recursos? Tudo bem, são poucos, escassos, tá? Mas como é que nós podemos melhorar isso? Como é que nós podemos melhorar a nossa organização? Como é que nós podemos aumentar a quantidade de recursos que nós temos para o nosso movimento, para aumentar o nosso poder e diminuir o poder dos nossos inimigos? No final das contas, é isso. O capitalismo foi naturalizado porque os nossos inimigos têm mais poder do que nós, tá certo? Então, como é que nós temos... Mais grana, né? Mais grana. Tem que ter mais grana. Muito mais grana, né? Mais grana, é. Uma parte importante disso é ter mais grana, né? Tem que ter mais grana, né? Mais incidência na cultura, mais incidência na comunicação, tá? Poder. Várias formas de poder. Uma parte do nosso poder é o nosso número, né? No final das contas, as pessoas que estão preocupadas em pagar o boleto, que estão contando lá o dinheiro, pô, será que vai dar esse meio para pagar os boletos e tudo? São a maioria. E é do interesse dessas pessoas que a riqueza seja distribuída de maneira mais democrática e igualitária. É o interesse da maioria. É o interesse da maioria que a gente não destrua o nosso planeta para que meia dúzia de bilionários possam comprar um outro iate. Aliás, nem sei o que eles fazem com... Se você tiver tantos bilhões de dólares, você pode comprar uma quantidade infinita de iate. Não tem mais nem... Ou vai para a Lua, para a Marte, seja lá o quê, né? Mas, enfim, é do interesse da maioria criar uma sociedade onde a gente possa trabalhar menos, onde a gente possa viver melhor, onde a gente possa ter uma relação mais saudável com o meio ambiente. Está certo? Onde a gente não destrua, pela nossa forma de organização produtiva, as condições ecológicas que a nossa espécie e outras tantas espécies que nós compartilhamos nesse planeta dependem. Onde a gente possa ter uma relação mais saudável com o meio ambiente. Onde a gente possa ter uma relação mais saudável com o meio ambiente. Onde a gente possa ter uma relação mais saudável com o meio ambiente. Onde a gente possa ter uma relação mais saudável com o meio ambiente.